Música 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 Galera, eu cheguei aqui no inicio do video E eu cheguei agora aqui no inicio do Tamanho do video Por que que eu tenho um relógio duro aqui? Iiii, grandas tentação Mas pronto pessoal, estamos aqui no inicio do video Por que que eu pedi cinquenta mil likes Nós batemos duzentos mil likes Galera, pra trollar alguém E hoje eu vou trollar, eu e a ajuda do Pi Vamos trollar alguém de modo hard Muito ardo, muito ardo Por isso pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like agora Deixem o botão muito azul Olha que cabelo bonito esse menino Ah moleque, iiii, galera Eu já continuo Eu e o Pi já continuamos Vocês não podem saber o que está acontecendo Por que? Galera, a gente já volta, tchau Bom galera, a gente saiu de perto deles Que eles não podem saber isso Eu quero que vocês deixem nos comentários Quem que nós vamos trollar Eu pessoalmente eu curto boi trollar o caso meu Eu vou deixar a galera decidir Deixem nos comentários qual o youtuber daqui da casa Que nós vamos trollar Que o próximo vídeo, logo a seguir a esse Vai ser o vídeo trollar É assim galera, quanto mais rápido a gente bater 100 mil likes 100 mil 100 mil likes A gente chegou 200 mil no outro A gente consegue pegar 100 mil nesse 100 mil likes Se a gente pegar 100 mil likes nesse vídeo O mais rápido possível Eu lanço logo de seguida o da trollagem Mas vai ser uma trollagem forte Nossa sim Tipo o cara ficar muito irritado Pessoal, não 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 Pessoal, metam só 100 mil likes 100 mil likes dessa bagaça aí toda Porque isso aqui vai ser um troll muito hardcore meu Só vai Galera, só vão então Vai E agora fiquem aí com o vídeo Escrevam quem vocês querem que a gente trolle Vai ser uma trollagem épica e hard Fiquem com o vídeo galera Então guarde com o meu cabelo aqui já Tudo aí Fogo Fala aí pessoal Aqui é o Venom Xtreme Trazendo mais um vídeo aqui no canal Eu tô com sarcasso Olá Olá Pessoal, o Venom é o novo membro da casa Vocês lembram-se que eu tinha dito que vinha aí um novo membro na casa? Não sei se vocês viram isso ou não Mas tá aqui o novo membro Morando em Portugal galera Isso aí merece 50 mil likes 80 mil likes 80 mil likes 80 é muitos A galera não consegue Não, não O Venom não tá a acreditar em vocês Isso não pode ser Galera Me prove aí que eu tô errado E o Casio tá sempre certo Que tudo que o moleque fala tá dando muito certo Muito obrigado por você Olha, olha, olha Olha em cima já O Dark é a namorada do Windo O que você vai fazer, pá? Pula Dark Pula pra piscina Dark Vai, vai, vai Eu vou dormir com alguém Na casa E eu quero que vocês digam nos comentários Quem vai ser Vai ser o Casio, o Ronaldo O Windo O Pi O Nuno Moura O Ants O Dark Framer Escrevam um desses Eu vou dormir com eles abraçado todo dia de conchinha Conchinha Todos os dias de conchinha mano O Casio vai fazer de guia Eu não sei se vocês conhecem Mas já tem a nossa piscina Eu não sei se vocês não tem nenhum reparado Só vão mano Tão muita empolgação galera Morando aqui em Portugal novamente Na casa dos youtubers mano Sejam bem-vindos aqui em casa dos sucentos Casa Geral Olha lá Eu venho 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 Olha o Dark Pula-se Dark Pula-se 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 Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Mas funciona Tem aqui onde o Venom vai trabalhar Exatamente, tem uma mesa só pra mim galera Juntamente com o Pi O Pi fica ali O Pi Estás tão bonito hoje mano Estás tão bonito hoje pessoal Estás tão bonito hoje pessoal Podem ver, eu tenho aqui o cabelo flamjeito Bubblegum Horas aqui em ouro Que horas são? Horas Isto aqui é do Dubai Que horas são do Dubai? Meio dia Meio dia Meio dia no Dubai Já viste alguém no Dubai aí? Muito cheiro Não, mas só vai, só vai ver Vem cá ver a casa Está aqui o quarto do calabouço Ele é o único youtuber da casa Que mora num calabouço Olha, olha como é que fica giro Muito fixe Muito fixe Está bonito Bem podre Bem podre Olha aí O que que se passou? Pessoa de mocha na gente mano Está aqui a cozinha pessoal O pessoal comendo saladinha galera O youtuber é pessoal saudável A gente só está gorda porque a gente é ruim O único youtuber fininho Olha esse braço É o Whindle e o Pi mano Não é o Ant? Olha a gente mano O Ant é outro fininho Temos aqui o Ant Olha aí o Ant É o Ant É o Ant Aqui é o nosso lugar onde nós ficamos aqui parados a conversar ideias E agora pessoal o Venom vai se encostar aqui assim porque pronto este é um novo lugar este é o espaço dele Agora Eu ponho aqui assim Aí tem o Kaz O Ant E o Darth fica aqui Exatamente Aqui está o meu quartinho Aonde o Kaz elabora todos os seus vídeos mano aqui no computador dele Só uma coisinha pessoal Eu tenho uma cama de casal e eu durmo sozinho Não se esqueçam da parte inicial do vídeo tá Aaaah moleque Aaaah Mas será que és tu? O Ant também tem uma cama de casal Pois tem é verdade O Darth também tem O Darth também tem O Darth também tem Pessoal adivinhem lá onde o Venom vai dormir Exato Essa é a pergunta Pessoal o quarto do Darth está inacessível neste momento Tem que tirar os tênis Galera Vamos tirar o tênis Um de meia Oh aqui está tão geladinho mano Está tão geladinho O Ronaldo outra vez estava vendo o Furry Por que? Ele até fechou o PC hoje galera Para não correr o mesmo risco Eu achei que estava até uns furry porn aqui Mas não estamos Galera Só uma coisa para vocês O Ronaldo também tem uma cama de casal Sim Vamos já descalço Vamos já descalço Pessoal depois temos aqui um espaço Que é completamente aleatório Olha galera aqui ó Olha 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 Estamos atrás do pai caldo e do pai velho Eles estão vindo com a gente galera No nosso tour aqui irmão Isto é a parte de cima da garagem E do outro lado nós podemos ver a parte de trás da casa também Essa aqui é a parte de trás do jardim galera Muito bacana E do outro lado tem a piscina Tem algum lugar alto que a gente possa sair? Tem aqui Tem aqui Seu quarto quer aí É Vamos lá 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 Estamos aqui Estava gravando Vamos lá Vamos lá Não, 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 não Eu nem sei o que é um peido Não, não sei Mostra a cama, Lucas Está aqui mais uma cama de casal Onde será que o Venom vai dormir? Exatamente Tem várias camas de casal aqui, galera E vocês já pensaram Já foi a pensar no Venom? Óbvio Está ali o bolo Está dormindo Está dormindo, cadinha Está dormindo, estou aqui Estou aqui E a minha baranda enorme Mano, o alto tem aqui uma visão privilegiada, mano Pois tem Ai, caralho, já tem um, o que foi? Olha a visão que o Ante tem A ponte debaixo da gama logo de frente E o pôr do sol, mano O pôr do sol em frente a um quarto dele Lindo pra caraças Uma coisa que não reparaste É que tem a ponte de gama aqui E fez a fim de 5 de abril ali E o Cristo Rai lá E aqui foi o OVNI Não, isso é uma coisa que nós ainda não falamos Isso é a nossa nova espacial Que neste momento está lá no céu Ou seja, eles são todas as terrestres Por isso eles fazem tanto sucesso, a galera Exatamente Eles não são normais, mano? Nós temos truques É truques lá dos aliens Nós trouxemos de outro mundo já Dinheiro View Youtube Money O que você quer fazer? Estou na minha casa? Não, esta varanda não é tua Não é tua varanda? A minha é aquela, meu Então vá, vamos atirar-te para lá Andá cá, Andá cá Cássio Vamos tirar o indo para lá Não, não, não Não, não, não Não, não, não Galera, agora vamos para o quarto do Windo, ele está saindo na frente porque ele falou que está muito mal. O meu quarto está muito mal. Ele está fugindo na frente para ele não pegar aquilo. Bora, bora, bora. Só vai. Põe, fez um quarto muito giro. Obrigado. Eu acho que vou morar para ir aqui contigo. Ih, ele tem um gruntinho em cima da cama. Sal, esse é o tigre azul. Azul? Não tem um pinguinha, não? É porque as linhas pretas na verdade são azuis. É aqui que o Windo dorme, também a cama de casal. E tem ali a cama do Pi. Tem a cama de casal. A do vida de casal, galera. É pá. Puta fio. Tem ali a minha iguana também, meu. A iguana ali. Olha a iguana. Oh, iguana. Parece um dracão, mano. É para o Manda, mano. De quem é o retronce. Oh, Vena. Oi. Sabes qual é o nome da iguana? É aí, mano. Chama-se Puzzi. Puzzi. GANDANONI, mano. GANDANONI. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. É capaz de ser por isso. Esse nome. Ela não gosta de ti. Por que tu gosta de chá da dick. Hey, 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 hey. Beleza, galera. Esse foi aqui o vídeo mostrando a nova casa onde vou morar com esse gente maravilhosa. Tudo gente boa, tudo lindo. E só tenho a agradecer em todos, cara. Muito obrigado. De nada roda. Nuno, valeu, mano. Juan, valeu, mano. Mano. Windo, muito obrigado. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Valeu, Dark. Tô agradecendo aqui a galera por ter me aceito na casa, velho. Vai. Só vai. Oi. Tá junto lá, pô? Não, obrigado. Eu sou youtuber, mas sou youtuber fitness. Ah, ok. Aí, aí. É isso, galera. Deixem aí 50 mil likes que eu pedi no início. Oitenta. Oitenta mil likes, pô. Oitenta mil likes, pô. Oitenta mil likes, pô. Ó, não tá aí azul. Não tá aí azul no canto, entendeu? Não tô vendo, pô. Não tô vendo. Não tá o like. Azulzinho. Deixar o like. Beleza, muito obrigado, galera. Todos assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço.